Pedura alguém pra espantar os mosquitos aqui. Bicho, é feio demais, você é doido. Eu acho que é o Leroy. Dribble, passe, chuta, ele chutou melhor que isso. Defesa tá... Tá baixo ou tal? Não, tá normal, ele não é tão físico. Eu acho que é o Fio foda, hein? Não, eu confundi isso daqui com isso, mano. Eu tava pensando que era o Bernardo. Só que isso daqui eu falei, pô, o Bernardo é 81 no FIFA. Só que ele é melhor na defesa, pô. Ele defende melhor do que eu. Trinta e nove. Quem quer? Aí agora eu vou chutar mesmo. Acho que é o Leroy. Tem o físico um pouquinho melhor. Defesa é muito ruim. Trouble. E eu vou no Marez. Físico não é o Marez. Qual que é a definição de físico? Depende. Forte? É. E se for no C? Calma aí. Pode ser também. Pode ser não, né? Não, eu também não sou não, Léo. Deu uma vida, pô. Pelo menos. Se for é FIFA. Tá de brincadeira. Eu vou no Marez. Só falta ser eu, Dio. Eu vou ficar... Olha lá. Errado. Errado. Errado aqui, ó. Ajudo mais, hein. Também tô bonito. Pace 90, chute 65, passo 80, físico 71, defesa 78 e drible. Tá achando que é o Davi, hein? Não. Passada dele 90. Eu arriscaria o Kevin, mas o Kevin é mais que isso. Chute, mano. Eu arrisco o Kai Walker. É, uma boa também. Será? Também acho que é o Kai. Pedura ali pra espantar os mosquitos ali. Bicho, é feio demais. Você é doido. Só que eu acho que o chute é melhor. É, o chute podia ser melhor. Bate bem na bola. Só que assusta também. Quanto ele deve cobrar pra acertar uma casa? Tá chegando a Halloween, né? Daqui a dois meses. Ah... O drape... Mas tem tudo pra ser ele, o Davi. É... Passa. Chute. Davi Silva. Davi Silva. Davi Silva. O Q Folder, né? Não, Davi Silva. O drape, chuva e passa, pô. Melhor. Silva, Davi. Davi. Ah, tá aqui em fim. Uma pelo menos, hein? É o capitano. Eu acho que aqui poderia melhorar um pouquinho. Fernandinho. Dribble 78 aqui, ó. Chute, passe. Não? Mano. 84. Físico, passe. Tem que ser alguém do meio de campo, né? É, então. Que é muito perto, né? É, então. Eu vou chutar também o Fernandinho, velho. Fernandinho, pô. Conheço meu capitão, rapaz. Conheço meu capitão, rapaz. Conheço meu capitão, rapaz. Aí, ó. Até barba branca é isso aí. Será que nós vamos acertar mais nenhum? Ah, esse daí é fácil, pô. Debronho. Passe, chute. Chute, passe. Dibble, eu acho que... Dribble. Físico e... Debronho. Debronho. Quebra. Quarto, terceiro, né? Certamos três e erramos três, né? E aí, chute... Física. Chute, passe. Caraca. Isso tá difícil. Se melhorasse aqui, poderia ser o Kai. Eu vou de... Como é que o Mende não é? O Mende defende mal pra cara. O dele tá muito alto, pô. É, então. Ele tem uma passada larga. Eu acho que tá menor do que o Kevin. É. Começamos a ver, mano. Será, não, pô. O Dribble, 78. É, então. Eu acho que é o... O Laporte. Também acho. Ai, Mirim. É? Os dois... Laporte, é. Acho que é o Laporte. Rodrigo. Rodrigo. Tá difícil. É, chegou agora também, daí não dá pra saber ainda não. É, tá difícil. Tá com um mês de casa, não dá pra saber ainda. Ah, agora aí não tem como não. Leeroy. Leeroy? É. Acho que é. Leeroy. Eu iria no Sterling, mas o Sterling é... O físico dele é bom. O físico dele é melhor. O Leeroy também é forte, né? É, o Leeroy também é forte, né? Acho que é o Riad. Hum, verdade. É verdade, viu? Eu vou de Mares. Eu vou. Vou de Mares também. Mas vamos mudar. Verdade. Tinha percebido aqui. Obrigado. Esse é o Leeroy. Ou o Sterling. Eu acho que é o Leeroy. E esse é o Leeroy. 1, 2, 3, 2... Leeroy. 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 Ah, dá tempo pra ser Leeroy. Leeroy também, Leeroy. Só se for uma pegadinha, pô. Vai lá. Mistério, eu falei. Quanto que é o Ribeiro do Sterling? 89. 89. Esse é 88. 57. O chute. O chute dele é mais potente. Ah, eu acho que é o Comando. Verdade. Acho que é o Agüero. Esse daqui é o Agüero. O chute é potente. Acho que ele é um pouco mais forte que isso. É. E o Drill também é alto. É alto. Passada também. Passada. Passada. Passada dele é mais o arranque, né? É o arranque. Acho que é o Agüero. Agüero. Angeli Mendy. É. É. Tá bem patronizado, né? Por causa do chute, né? Também. É. O chute é meio baixo, então... Tem um passe bom. O drible dele também é... Defesa e físico também é o cara mais forte. A passada dele é boa. Acho que é o Mendy também. Tchau. Tchau. طbol Tchau. E aí Pedrinhos e aí Tchau, gente.